Eu, Deus me ministrou no meu coração e o tema hoje é visualize o milagre até que ele aconteça. Por quê? Diga para o professor que está do seu lado, você está no lugar certo. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque como você chegou aqui para o Senhor, não importa. Se está tudo bem para o Senhor, não importa. Se está tudo ruim, também não importa. Sabe por quê? Porque ele sabe o final da história. E o final da história é bom. Não é? Então, o pastor Maurício falou aqui no domingo e aquilo mexeu um pouco comigo. Lembra que ele falou que Alice estava lá no País das Maravilhas e aquele gato perguntou qual o caminho que ela ia entrar e ela falou qualquer um. E qualquer um significa que pode chegar a qualquer lugar e pode acontecer qualquer coisa. E nós somos filhos de Deus e a gente precisa saber para onde a gente vai. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. E a gente tem falado, principalmente as mulheres nas únicas, que a gente tem falado sobre ser dirigido pelo Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. E a gente está aqui em cima, a gente conta experiências, a gente conta testemunho, a gente fala sobre ser guiado pelo Espírito Santo. A gente fala de milagres que acontecem. E muitas vezes, algumas coisas não estão indo segundo aquilo que você está escutando. E a primeira coisa que passa pelo seu coração e passa pelo meu também é eu acho que eu não vou alcançar esse patamar. Eu acho que eu não vou chegar nesse lugar. Eu acho que por causa da minha situação, por causa daquilo que eu estou enxergando na minha vida, isso para mim não vai acontecer. Isso na minha vida não vai dar certo. Ou então, se eu olho para trás e olho para o meu passado, eu já desconstruí ou eu construí errado tanta coisa que por mais que eu tente construir certo, para mim vai dar ruim. E o Espírito Santo tem falado comigo sobre exatamente isso. Colocar um foco naquilo que eu quero que o Senhor realize na minha vida. E o versículo que Deus trouxe ao meu coração na sexta-feira, lá nas únicas, foi esse. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tem uma outra versão que está lá na nova linguagem atualizada que diz Lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Quando você lê esses dois textos nessas duas versões, parece diferente um do outro. Um ele diz assim, reconhece o Senhor e ele endireitará os caminhos antigos. Tem uma outra versão que diz, reconhece o Senhor e ele endireitará as veredas antigas. Os caminhos, tem um outro que diz, os caminhos antigamente assolados. Mas essa versão ele diz, lembra de Deus em tudo quanto o fizer. E aí eu fui buscar um pouco do que é essa palavra reconhecer. E aí está lá, reconhecer significa conhecer a imagem de uma obra ou de uma pessoa que se revê. Ou seja, você já viu. Reconhecer um amigo de infância, admitir como verdadeiro e real. Reconhecer uma firma ou uma empresa, distinguir através de certos caracteres. Reconhecer alguém pela voz, analisar detalhadamente, inspecionar, reconhecer um território, observar ou fazer alguma exploração, reconhecer lugares, mostrar gratidão, reconhecer um benefício. Quando ouvimos os testemunhos, e a igreja do século XXI é testemunho, gente, é feedback. Estou aprendendo, porque eu sou dinossauro, né? Então, as pessoas guiadas pelo Espírito Santo e as vitórias, algumas vezes nós temos essa tendência a pensar que no passado, o nosso passado foi tão ruim que comigo não vai dar ruim, comigo não vai dar certo. E aí eu volto lá em reconhecer o Senhor. E essa questão de reconhecer, eu tenho entendido que reconhecer, primeiro é saber que eu estou olhando para quem eu já sei quem ele é. E por causa de algumas situações, às vezes eu esqueci. Às vezes eu deixei de olhar para ele. Às vezes, porque eu estou tão debaixo dessa pressão, eu estou, não vou dizer esquecendo, mas estou deixando de olhar. E aí, quando eu tiro o olhar dele, eu começo a olhar para cá. E quando eu olho para cá, é como se eu olhasse para as veredas antigas. Eu tiro o olho dele e aí eu começo a olhar, mas aquela pisada de bola que eu dei lá, quando eu estava criando o meu filho, daquele jeito, faz com que ele me trate hoje desse jeito, e aí eu nunca vou alcançar aquilo que eu queria que ele fosse, ou que a minha família fosse. Às vezes a gente olha tudo arrumadinho na família do vizinho e pensa assim, mas essa construção que eu fiz, eu nunca vou chegar daquele jeito. Ou a escolha que eu fiz da faculdade que eu fiz, ou do concurso que eu passei, ou da profissão que eu escolhi, nessa aqui eu não vou ganhar dinheiro nunca. Ou isso aqui que eu escolhi fazer da minha vida, para mim nunca vai dar certo. Agora, a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Se eu escolhi uma profissão que não foi aquela profissão que está bombando, se eu não sou um técnico de TI, que o Canadá está contratando e pedindo, pelo amor de Deus, para você ir para lá, o Senhor vai me abençoar onde Ele quiser me abençoar. Ele vai me abençoar fazendo aquilo que Ele me chamou para ser. Eu estava conversando com a minha mãe, e ela estava contando de quando ela era criança e na faculdade Bennet, ela formava os teólogos, e tinha antes uma preparação para aqueles pré-candidatos. E ela pegava os meus tios e falava assim, preste atenção, hein, que vocês vão estar lá um dia, vocês vão ser pastores, vocês vão parar lá, não sei o que lá. E eles detestavam aquilo. E eles, por causa da obediência, naquela época, escreveu, não leu, pau, comeu, né. Então eles, tá bom, mãe. Vou prestar atenção. Mas eles nunca quiseram. E eu, Deus me chamou, literalmente, no ventre da minha mãe. Então, quando o Senhor me chamou para o ministério e disse para mim, criança, com 13 anos, o Senhor disse para mim, olha, você vai pregar a palavra. Ninguém precisava me obrigar a sentar para dizer, um dia você vai falar do meu amor, porque isso queima dentro de mim desde que eu nasci. Não foi algo que me foi imposto ou obrigado. Mas os meus tios nem... Eu tenho um tio que é pastor. E os outros não quiseram. Então, não adiantava brigar, não adiantava a minha avó dizer, senta, escuta, presta atenção. E eles estavam ali prestando atenção, porque se costilasse, apanhava. E era assim. Sim, mas quando Deus escolhe você, quando Deus chama você para algo, quando Deus adestra você, quando Deus te capacita, a Bíblia diz que Ele capacita aqueles que Ele chamou. Então, não importa a escolha que você fez, importa que quando Deus decide te abençoar, você é abençoado, será. E acabou. Porque Ele endireita os caminhos. E a versão diz assim, coloca, lembra do Senhor em tudo quanto você fizer. E tudo quanto você fizer, você vai ser bem-sucedido. Porque a Bíblia diz que é por Ele e por Ele são todas as coisas. Tudo é sustentado por Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, quando eu falo, o primeiro ponto é ter o foco certo. O amor de Deus, ele vai além do meu passado. Outra coisa, olhar para Jesus é tudo que eu preciso. E eu tenho uma promessa. Quem tem uma promessa? Eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa. E sabe o que a Bíblia diz? Retenhamos firme a confissão na nossa esperança. Fiel é o que prometeu. Além de você ter uma promessa, quem te prometeu é fiel. Ele não vai mudar. Ele não muda. Ele não vai mudar. E Ele não mudará. Ele te prometeu. Ele vai continuar dizendo para você, fica tranquilo. Eu estou com você. Não aconteceu ainda. Mas eu estou aqui. Eu estou contigo. Vai chegar. Outro ponto. Tenha uma visão. Quem estava na conferência? Costa Neto disse. O pastor Costa Neto falou sobre isso. E quando você tem uma visão, mesmo que você não olhe para ela, você precisa ter uma visão clara de onde você quer chegar. tem um filme com a Queen Latif, que em português é As Férias da Minha Vida. Quem assistiu? Pouca gente. Você vai lembrar quando eu contar a história desse filme. Ela era uma vendedora de uma loja de departamentos. Ela vendia panela. E ela cozinhava muito bem. E ela tinha um sonho. Ela tinha vários sonhos. E ela tinha um livro. E ali, naquele livro, ela colava tudo o que ela queria. Então, ela colava... Ela queria cozinhar com o chefe francês, o chefe Didier. Lembra? Eu sabia que você ia lembrar. Eu sabia que você ia lembrar. E ela queria cozinhar. Ela não queria pouco, não. Ela era vendedora de panela, ganhava o salário mínimo. Ela queria viajar para a Praga. Ela queria conhecer esse chefe maravilhoso. Ela queria tanta coisa. Mas o que me chamou a atenção nesse filme, e é um filme secular, é um filme onde não tinha nada de espiritual naquilo ali. E aí, ela vai fazer uma tomografia. Está com defeito na máquina da tomografia. E ela tem um prognóstico que ela vai morrer. E aí, ela pega uma poupança que ela tem lá, porque ela não tinha dinheiro para pagar a cirurgia que ela precisava. E ela vai viajar o mundo. E nessa que ela vai viajar o mundo, o vizinho dela, um homem apaixonado por ela, procura por ela. E o vizinho, que é um menininho adolescente, esse cara apaixonado por ela, pergunta para ele, cadê a fulana? E ele fala assim, ah, ela viajou. Foi para onde? E aí, ela joga na lixeira um livro dos sonhos. E aí, o menino fala assim, eu sei onde ela está. E ele vai na lixeira e pega esse livro. E ali, nesse livro, tinha tudo que ela queria. Onde ela queria, o chefe que ela queria conhecer, o restaurante que ela queria comer, tudo estava ali. Ela tinha uma visão clara. Ela sabia onde ela queria chegar. E ela não estava ali com o Espírito Santo, dizendo para ela, vá por ali, vá para aquele lugar. Tem um monte de gente que quer casar. A gente estava ontem no nosso grupo de conexão. A gente tem um monte de meninas solteiras lá que querem casar. Mas elas não sabem casar com quem, como é que ela quer o marido. Elas não sabem nada. Aí, Deus dá a qualquer um, porque qualquer caminho resolve. Né? Então. Aí, a gente estava falando de uma amiga nossa que casou com um missionário, pastor, mora hoje no Canadá, aqui na nossa igreja. E eu me lembro direitinho, que um dia a gente estava conversando e tinha uma pessoa querendo orar por ela. E ela falou, pastor, eu não vou casar com um cara que não seja sarado. Me desculpa. Gente, você acredita que Deus deu para ela um saradão? E ela está feliz da vida. E aí, quando eu contei para as meninas, a gente, o pastor Café achou na internet, e aí as meninas, uau, ele é saradão. Eu falei, pois é, ela pediu. Se pedir, recebe. Que bate, abre, né? Então, vamos pedir direito. Tem que saber o que quer. Tem que ter uma visão clara. E sou eu que estou dizendo isso. Não, a Bíblia diz isso. Então, quando a gente fala assim, quando Abacuque 2.2 diz, escreve a visão. Primeiro outdoor foi lá em Abacuque, gente. Escreve a visão e coloca bem alto. E quando alguém passar correndo, que veja. O que você quer que o seu pai te dê? Escreve. Pede. Todo aquele que pede, recebe. O que pedi crendo, recebereis. Abre a tua boca. Por que sou eu que estou dizendo? É a palavra que diz. Está lá. Então, quando eu falo escrever, escreve mesmo. Sabe, o pastor Café tem uma prima, que ela, durante dois anos, ela queria comprar um apartamento. Também não conhece Jesus ainda. Pensa nisso, gente. Eu e você temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele efetua o querer e o realizar. Você tem o Espírito Santo. Você tem o aval de Deus. Você tem aquele que faz tudo por você, que se move a seu favor. Então, quando eu vejo aquele que não conhece ainda o favor de Deus, recebendo, eu penso, gente, não pode ser diferente para mim que sou filha. Não pode ser diferente para você que é filho. Porque as tuas circunstâncias não definem o seu Deus, não definem o seu pai. Não podem definir. E essa prima do pastor Café, ela estava querendo comprar um apartamento, ela desenhou a planta do apartamento. Comprou um apartamento barato, destruído num leilão. E dois anos depois, ela visualizava aquilo que ela queria. E aí, quando ela comprou esse apartamento, ela comprou, ela conseguiu a cadeira que ela queria, o sofá que ela queria, tudo o que ela queria. E estava ali, diante dos olhos dela. E aí me lembro de um outro versículo, que nem está nos meus slides. Lembra quando Labão enganou Jacó? Lembra dessa passagem? Se você não lembra, depois você pesquisa. Labão trocou o salário de Jacó várias vezes. E aí falou para ele, olha, agora as suas ovelhas vão ser malhadas. Ele falava, tá bom. Agora elas vão ser todas pretas. Ok. Agora elas vão ser todas... Sabe o que Jacó fazia? Ele pegava a vara, cortava... Era malhada. Ele pegava a vara e cortava a vara toda malhadinha. Botava no comedor, onde elas iam comer. Elas visualizavam. E aí, sabe o que acontecia com o rebanho? Só nascia bezerro malhado. Trocava o salário dele de novo. Agora é tudo preto. Ele pegava e botava a vara pretinha na frente do comedor. O que é que nascia? Tudo preto. Isso era um animal. Você é filho. Então, ouse. Ouse porque Deus tem para você. Então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas para que possa ler quem passa correndo. Sou eu. Eu estava lembrando com o Igor. Isso aqui foi em 2015. Foi a minha primeira corrida de 5 quilômetros. Olha a cara de sofredora, gente. Sofri. E o meu preparador físico falava assim, você tem que fechar em menos de 30 minutos. E eu falava, eu vou morrer. 30 minutos eu vou morrer. 5 minutos em 5 minutos. 30 minutos. 5 minutos em 30 minutos. Que minutos eu vou morrer? Mas sabe o que eu estava olhando ali? Não era o que eu estava faltando. Não era o quantos quilômetros eu estavam faltando. Eram quantos eu já tinha corrido. E era a linha de chegada. Já fiz tanto. Já fiz tanto. Já estou vendo a linha. Estou chegando. Vou chegar. E depois desse dia, eu nem lembro mais quantas meias maratonas eu já fiz. Quantos 21 eu já fiz. Com 5 quilômetros, hoje, é meu treino curto. Por que? Um foco. Uma visão. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero ir. Sabe por que eu comecei a correr? Um dia alguém me encontrou ali na porta e perguntou assim, Ai, pastora, você está tão linda. Para quando é o neném? E eu falei, Uou! Eu preciso tomar uma providência. Rápido. E foi assim. Mas aqui foi um dos meus primeiros 5 quilômetros. Veja. Terceiro ponto. Visualize o seu milagre. Até que ele aconteça, ele vai acontecer. Terceiro ponto. Veja como Deus te vê. Eu não estava grávida. Mas as pessoas me viam e eu já me via grávida, eu acho. Você tem que se ver como Deus te vê. Você é a justiça de Deus. Você é uma filha amada. Você é um filho amado. Deus tem propósito para você. Deus te ama. Deus tem projeto para você. Só você que ainda não está vendo. Nele não há impossíveis. Quando alguém me dizia assim, você vai correr. E o Igor, o Bruno, até o Fragalho dizia, cara, você vai fazer 21 quilômetros. Eu falava, todo mundo doido. Até naquela corrida ali que eu falei, não, eu vou fazer 21 quilômetros. Eu vou fazer. Porque eu comecei a enxergar aquilo que Deus enxergava. Eu estou falando de corrida, mas eu quero que você olhe a situação que está aí dentro da sua casa. Dentro do seu sonho. Dentro do seu projeto. Aquilo que você não sonha mais. Aquilo que você não almeja mais. Aquilo que você já desistiu, porque você achou que nunca vai acontecer. A gente está aqui rindo. Eu estou colocando coisas mais leves, mas é para que o Espírito Santo te conduza a coisas maiores, porque Deus tem algo grande para você. Porque se eu for colocar aquilo que de verdade cutuca a sua ferida, a gente vai chorar. Então, vamos pegar aquilo que vai fazer você pensar depois. E vai levar você no secreto do seu quarto a apresentar para o Senhor de verdade aquilo que você precisa. Tenho sido, pois, justificado. Tendo sido, pois, justificado pela fé, tenha paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já foi justificado. Você tem o sangue do Cordeiro. Você é reconhecido nos céus. Deus conhece você. E aí, Tito 3... E aí, por quê? Porque eu tenho tanta convicção que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. por causa disso. Por causa de... Tito 3, de 3 a 7, diz assim, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não há nada que você possa fazer. Ele já fez tudo por você. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O seu milagre vai acontecer. É líquido e certo. Se há algo que o Senhor precisa acertar, se há algo que o Espírito Santo precisa conduzir você, a única coisa que você precisa fazer é se render e dizer, Senhor, eu estou aberto. Pode me guiar, pode me conduzir, pode me sarar, pode me curar, pode me envolver no teu amor. Eu estava falando na Atos essa terça-feira agora, que a gente teve que falar um pouco sobre o pecado e a questão da rendição do pecado, rendição do pecado não, mas a questão de você abrir mão de não viver mais, vivendo na prática do pecado, não é debaixo de uma acusação de um dedo em riste, mas é você querer ser semelhante ao seu pai. É você abrir mão de uma natureza, você foi transformado em nova criatura e a natureza pecaminosa não reside mais em você. Mas a vida de santificação, onde você vai buscando ser semelhante ao seu pai todo dia, é uma decisão por amor. E às vezes algumas coisas que realmente nós semeamos, e Deus é lindo e maravilhoso, porque eu creio que ele lança um pesticida nessas sementes e elas não brotam. Mas algumas coisas a gente tem que arrumar, e não arrumo porque eu tenho alguém me aponta num dedo, eu arrumo porque eu quero ser semelhante ao meu pai. Eu arrumo porque eu sou amada, eu arrumo porque eu já fui justificado, eu arrumo, eu deixo para trás as coisas que para trás ficam, porque eu quero ser igual a ele. E aí eu foco nele, eu sou como ele, eu deixo para trás aquilo que não pertence mais à minha natureza, porque a natureza do pecado não é mais a minha. E aí eu olho para ele e falo, eu te pertenço. Ele é que não me pertence mais, o meu passado é que não me pertence mais. Aquilo que era da minha natureza não é mais. Aquela grávida não me pertence mais. Então eu... Então eu posso correr os meus 21 quilômetros e pesar os meus 60 quilos. Iuuh, aleluia. E eu posso descansar no meu amado, porque aí ele vai completar uma boa obra. Aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer. Eu posso deixar o medo para trás, eu posso deixar a confusão emocional para trás, eu posso deixar a mente confusa para trás, eu posso deixar para trás. Eu posso descansar. Descanse em Deus, Ele está cuidando de você. Ele estava fazendo... Ele ia fazer uma meia maratona, ele ia fazer um triatlon. Isso aqui foi antes da prova, ele estava descansando. E eu descabelada para fazer cinco. Eu botei a foto dele. Porque ele estava livre, leve e tranquilo. E ele ia nadar. Dois quilômetros? Dois? Ele ia pedalar. 90 quilômetros de bicicleta. E ele ia correr 21. E ele fez um treininho de tarde, a gente estava na mesma casa. E ele estava dormindo. Sabe o que você tem para fazer? Esforça só para entrar no descanso. Porque o mais, o seu pai está fazendo por você. Amém? Eu quero orar por você.